Oi gente, eu sou a Yoni do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês dicas de e-books pra ler no Kindle Unlimited. O Kindle Unlimited é o programa da Amazon, então de assinatura mensal, em que você paga uma taxa todos os meses e tem acesso a todo o catálogo, então disponibilizado pela Amazon. Se você nunca testou o Unlimited e você tem curiosidade, dá pra você fazer um teste gratuito por 30 dias, não precisa pagar então a primeira mensalidade. Se vocês quiserem fazer o teste, o link tá aqui no box de informações. Outra coisa também é que você não precisa ter o dispositivo Kindle pra ler os e-books, você pode simplesmente baixar o aplicativo do Kindle no seu celular, no seu tablet, até no seu computador. Agora, se você quer comprar um Kindle, aproveita também, porque até o dia 27 de maio, quem comprar o Kindle vai também ganhar uma moldura, um adesivo pra colocar aqui no dispositivo. Essas molduras então vão estar disponíveis até o dia 27, como eu falei, ou enquanto durarem os estoques. E antes de eu começar com as indicações, eu já fiz outros dois vídeos aqui no canal, dando também outras dicas de e-books. Um é exclusivo sobre chiquelites, o outro tem uma mescla de gêneros, que é o que eu vou fazer hoje aqui também. Quem quiser assistir, eu tô deixando aqui nos cards, então ao longo aqui do vídeo, eles vão aparecendo pra vocês assistirem. Agora chega a estagarelar e vamos aos e-books. O primeiro que eu vou indicar pra vocês é um romance de época que eu amo, que é o Indomável Sofia, da Georgette Heyer. A Sofia, então, ela é levada pra casa da tia, quando o pai dela precisa fazer uma viagem pro Brasil. E nessa que ela chega na casa da tia, tá todo mundo esperando que ela vai ser uma jovem dócil e meiga, que foi como o pai dela descreveu. E não que ela não seja um amor de pessoa, mas ela é uma pessoa completamente espontânea, alegre, impulsiva. E aí a gente vai ter um grande diferencial aqui na história, porque a história não é centrada na relação amorosa que a Sophie vai desenvolver. O que a gente vai tendo é a Sophie lidando com as questões ao redor dela. Então a trama acaba sendo bastante complexa nesse sentido, porque a gente vai tendo várias histórias de várias personagens, né, com ela ali se metendo em cada uma delas e sempre fazendo coisas que são completamente impensáveis pra uma dama do século XIX na sociedade londrina. Então tudo isso traz uma carga muito divertida pra história. E ao mesmo tempo a gente vai vendo, então, essa história, esse romance, sendo pouco a pouco desenvolvido. Como a Georgette Heyer, uma escritora dos anos 1950, o livro, ele se aproxima muito mais do estilo da Jane Austen, né, do que os livros de romances de época contemporâneos que a gente tem. Então aqui a história, ela não tem aquelas passagens eróticas, não tem uma grande intensidade. E o livro que eu amo, e é um romance, assim, pra fazer a gente chorar, é o primeiro, o último beijo. Aqui a gente vai acompanhar a trajetória do casal Molly e Ryan. O livro, ele tem uma narrativa que não segue uma cronologia, e é isso que vai fazendo com que o livro seja especial. Então a gente tem uma narrativa no presente, a Molly tá arrumando as coisas dela ali pra se mudar de casa, e ela começa, né, a pensar em todos os acontecimentos, né, da vida dela, e através desse fluxo de consciência, então, a gente vai ter dessas narrativas intercaladas, então, de momentos do presente, e dessas lembranças dela. E essas lembranças, então, que estão fora de ordem, vão ser guiadas pelos beijos que fizeram parte da história dela e do Ryan. E aí, através desses beijos, a gente vai construindo a vida do casal. Que horas vão ser de momentos difíceis, horas vão ser de momentos super entusiasmados. Isso vai mostrando também todas as dificuldades dessa vida 2, e eu acho que trouxe uma carga muito real aqui dos relacionamentos. E o que eu amei demais também foi como a gente vai vendo a personagem da Molly batalhando ali pela manutenção da própria identidade dela. Então a gente vai vendo também como é difícil você, às vezes, conseguir manter isso quando você tá com outra pessoa, né, quando os interesses ali acabam se misturando. Então, enfim, foi uma história que, por mais que logo no começo eu já tivesse descoberto que tava por trás dela, ainda assim, ela me tocou demais, ela me emocionou demais. Eu achei lindíssima. Enfim, leiam. Mais um livro que é pra fazer você se acabar de chorar, que é pra te torturar, é o Proibido. E tem vídeo resenha exclusiva sobre ele aqui no canal. Essa é uma história bastante polêmica e controversa. Eu tinha uma resistência muito grande pra ler, porque eu não sabia como ia lidar com a temática central. E aqui a gente tá falando, então, da temática do incesto. Mas é incrível ver a maneira de como a autora desenvolve essa questão, de como ela conseguiu trabalhar isso, fazendo com que você entre ali no livro. Enfim, ele é controverso no sentido de ele te causar um monte de sensação conflituosa, dele te envolver. E a escrita dela é poética, é bonita. Um livro jovenzinho, então, que vai se afastar dessa carga emocional toda, mas que também é uma leitura incrível, a geografia de nós dois. Sério, esse Young Adult é um daqueles que eu guardo, assim, no coração, de tão fofinho. Aqui, no caso, os protagonistas, um dia eles vão ficar presos no elevador durante um blackout que acontece em Nova York. Eles criam ali uma ligação muito forte entre eles, mas quando o blackout acaba no dia seguinte, os caminhos deles também se separam. E a gente vai acompanhando as trajetórias deles em lugares completamente diferentes, a quilômetros de distância. E tudo isso vai fazendo com que aumente a carga romântica da história, porque a gente tem um período de tempo muito pequeno no qual eles estiveram juntos, mas que nasceu esse sentimento verdadeiro entre eles. E agora, a distância que se dá ali, na verdade, só alimenta o sentimento, não faz com que esse sentimento se apague. A gente tem também uma relação familiar muito grande aqui, então a gente vai vendo as personagens, cada uma delas, lidando com seus próprios pais. e como tudo isso também trouxe uma carga muito sensível, muito bonita ali pra história. Mais um dos meus queridinhos é o A Garota Que Perseguiu a Lua. Aqui no caso, a protagonista se muda pra cidade natal da mãe dela. Após a mãe dela ter morrido, ela vai morar então com um avô, alguém com quem ela nunca teve contato. E quando ela chega nessa cidadezinha, ela vai vendo que ela tem alguns mistérios, tem algumas questões que parecem eles sobrenaturais. E quando ela recebe ajuda de alguém, né, conheceu a mãe dela no passado, ela tanto vai conhecer melhor a mãe, quanto também vai vendo ali as próprias questões delas sendo desenvolvidas. E a história não tem, acho que, outra palavra pra descrever que não seja deliciosa. A narrativa da autora é cativante, o cenário em que ela se dá é aconchegante, os toques de mistério, de sobrenatural que tem ali, fazem com que aquilo encha nossos olhos, que fazem com que a gente entre naquele universo e se encante por ele. E aí a gente tem diversas temáticas sendo trabalhadas, tem esses segredos das personagens que trazem uma emoção maior pra história. E um livro pra gente dar risada, o Procura-se Um Marido, da Karina Risse, que ainda é o meu favorito da autora. Aqui a gente tem a história da Alicia, que após a morte do avô, alguém com quem ela era muito ligada, ela só vai ter direito à herança, né, que o avô deixou pra ela, caso ela se case com alguém. Então ela bota um anúncio no jornal pra procurar, então, o marido. Só que o avô dela é mil vezes mais esperto do que ela, e tem toda uma questão acontecendo ali, a gente tem passagens que são muito divertidas, o romance é daqueles que fazem a gente suspirar, porque, gente, o mocinho dessa história, ó, crush pra sempre. Bem ao estilo da Karina Risse, a gente tem toda uma trama de conspiração acontecendo por trás, e em algum momento a gente vai descobrir tudo que tá acontecendo, então é livre pra gente suspirar, é livre pra gente dar risada, e é daqueles que a gente devora e não consegue parar de ler. Lembrar que ele tem o Spin-Off, que é o Mentira Perfeita, dá pra você ler o Mentira Perfeita, se você não leu, procura esse marido. E a boa notícia é que a Karina Risse tá escrevendo o terceiro livro dessa série, eu já não vejo a hora de fazer a leitura dele também. Vindo agora pra algumas sugestões de thrillers, um deles é o As Gêmeas do Gelo, que ele é um thriller psicológico, que também vai misturar com a questão do sobrenatural, e é uma daquelas leituras eletrizantes que eu não consegui parar do começo ao fim. No caso, a gente tem a história de um casal que tem duas filhas gêmeas, e uma delas acaba morrendo depois de um acidente que foi bastante complicado. 14 meses depois da morte dessa criança, o casal decide se mudar, vai começar a reconstruir a vida deles, e a garotinha, então a filha deles que sobreviveu, começa a dizer que, na verdade, ela é a menina que eles acharam que tinha morrido, e que eles é que se confundiram e trocaram. A narrativa se divide pela perspectiva da mulher do casal em primeira pessoa, e do homem do casal em terceira pessoa. Isso faz parte, então, pra manter o suspense ali da história, porque a gente vai vendo como eles têm visões diferentes dentro do próprio casamento, como eles escondem coisas um do outro, e a gente vai ficando cada vez mais curioso pra entender que segredos são esses. Essa questão do livro também ser voltado ali nas gêmeas, então a gente ter essa dualidade das irmãs, transpassa ali pra narrativa, porque essa história é uma história completamente dupla, uma história completamente dúbia, que a gente fica o tempo todo, então, se perguntando sobre o que tá ou não acontecendo, se uma coisa é uma coisa ou se ela é outra coisa, enfim, foi uma leitura, como eu disse, eletrizante, que me surpreendeu, que me prendeu, e que eu recomendo, então, pra quem é fã do gênero. Outro thriller psicológico que eu amo, mas que ele é de um estilo bem diferente aqui das gêmeas do gelo, é o Nem Tudo Será Esquecido. Aqui, no caso, na cidade em que a história se desenvolve, uma jovem é violentamente estuprada, na noite em que tudo acontece, ela é levada, né, ao hospital pra receber o socorro e tudo mais, e os médicos recomendam aos pais dela que eles apliquem uma droga na garota pra fazer com que ela esqueça dos acontecimentos. No dia seguinte, ela acorda sem lembrar de nada, e todo mundo acha que aquilo foi a melhor coisa que aconteceu, porque assim ela não vai ter que lidar com aquele trauma. Só que, na realidade, não é bem assim que funciona. E o fato das memórias dela terem sido apagadas, na verdade, causa mais problemas do que resolve as coisas. E paralelamente, a gente tem a investigação policial, então, né, pra descobrir quem foi que fez aquilo com a jovem. O interessante desse livro é que quem narra a história é o psiquiatra, né, dessa garota, então a gente vai tendo, então, interferências dele na história, no sentido de que ele faz muitas digressões pra falar sobre aspectos psicológicos, psiquiátricos, ele fala muito da questão da mente humana. Então, pra quem não gosta muito do gênero, isso pode ser um ponto controverso, porque pode sentir que a leitura é mais parada, que foge um pouco ali das ações. Mas, pra quem gosta do assunto, eu achei incrível, eu adorei aquilo tudo. Então, aquilo, pra mim, era sempre muito interessante. E o livro me surpreendeu horrores, então, quando chegou no final e as coisas se conectaram e tudo ali foi revelado, eu bati pau, mas achei realmente o livro incrível. E foram essas as indicações que eu trouxe pra vocês. Se vocês quiserem pegar mais dicas, não deixem de assistir aos outros dois vídeos que eu postei. Lembrando que alguns dos e-books que eu indiquei nesses outros vídeos, eles já podem ter saído do catálogo, mas, ainda assim, vale a pena conferir. Contem pra mim aqui nos comentários quais desses livros vocês já leram, quais vocês têm vontade de ler, que outros livros que estão no Unlimited que vocês também recomendam. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, aproveite pra se inscrever, ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. Não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.